O que é a Bíblia Sagrada? Para chegar na sua mão, teve um grande esforço da Santa Igreja de Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana. Teve pessoas que morreram, pessoas que tiveram a cabeça arrancada no corpo, para você ter essa Sagrada Escritura na sua mão. Então, ame mais intensamente a Palavra de Deus. Dê um beijo na Palavra de Deus, dá um abraço nela e diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero criar um novo amor pela Sagrada Escritura. Graças a Deus, Amém. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 13. Êxodo capítulo de número 13, do versículo de número 21 ao versículo de número 22. Bíblia Ave Maria, para quem não está preparado para a segunda vinda de Jesus, está na página 114. Página de número 114, Bíblia Ave Maria, livro de Êxodo capítulo de número 13, do versículo 21 ao 22. Santo Anjo do Senhor. Amém. Na Palavra de Deus, amados, vai dizer assim. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para aluniá-los. De sorte que podiam manchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o fogo durante o dia. Nem nunca a coluna de fogo durante a noite. Amém. Fecha a Bíblia, senta, respira que é de graça, faça silêncio. E preste atenção nessa pregação, para que a mensagem de Deus possa atravessar a sua alma. Para que a espada da Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, possa penetrar o mais íntimo de você. Amém, irmão? Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, faça silêncio. Em nome de Jesus. Olha para cá. Queridos, nessa noite Deus, Ele coloca uma mensagem que tem pouco tema. Fruto de orações, de vigílias que fiz. Deus, Ele vai se comunicando conforme a abertura da nossa alma para escutar a voz de Deus. E lá dentro da internalidade das minhas orações, Deus, Ele me fez ter a inspiração, conforme o Espírito Santo queria, para esta noite. O tema, o fogo mariano. Em nossa atualidade, nós temos escutado muitos pregadores falando sobre o avivamento. Muitas pessoas se utilizando de palavras, dizendo que o fogo do Espírito Santo está em nosso meio. Muitas pessoas têm falado de um avivamento em nossa atualidade. Mas são poucas as pessoas que vivem aquilo que elas estão dizendo. Existem pessoas que vivem falando do Santo Rosário. Que muitas vezes usam o Rosário. Que muitas vezes andam com um dedo na mão. Até mesmo rezam. Mas não vivem aquilo que de fato o Santo Rosário nos ensina a vivenciarmos. Nós muitas vezes temos palavras bíblicas. Mas nós não temos uma vida bíblica. Muitas vezes nós temos linguagens da Sagrada Escritura. Mas muitas vezes nós não temos atitudes das Sagradas Escrituras. E não adianta você saber sobre o avivamento. Não adianta você falar sobre o fogo do Espírito Santo. Se esse fogo do Espírito Santo não está dentro de você. Porque muitas vezes é você mesmo que quer apagar a chota da sua fé. Com o seu contra-testemunho. Com os seus comportamentos que não são comportamentos de um cristão de verdade. Nós precisamos entender, meus amados irmãos. Que o fogo que Nossa Senhora nos dá. É um fogo que deve permanecer dentro de nós. E não somente dentro de nós. Deve transbordar. Essas pessoas não querem isso. Tem uma geração de católicos na nossa atualidade. Que é conhecida como os católicos pinguins. Vive andando para um lado e para o outro. Se balança para um lado e se balança para o outro. Mas não consegue viver no fogo. Porque pinguim quando se encontra com o fogo ele morre. Você não pode ser um católico pinguim. Você não pode ser um católico safado. Você não pode ser um católico que dá contra-testemunho da tua igreja. Teve mártires na igreja. Teve pessoas morrendo. Para você ter a sua Bíblia na sua casa. E você nem ama a sua Bíblia. Você acha que é brincadeira ser católico? Você acha que é brincadeira ser da igreja? Não é. E eu fico louco quando eu vejo essa rua de gente. Atrás de pregadores melosos. Pregadores que pregam para agradar o público. Essa raça de pinguins. Que querem pregações. Para te colocar dentro da jaradeira. Não, mano. Eu não vou pregar para te colocar dentro da jaradeira. Eu vou pregar aqui para colocar você a caminho de um céu. Aonde vai existir. Eu vou pregar aqui para colocar você a caminho de um céu. Aprenda-me isso. O fogo mariano que eu quero dizer para você. É um fogo que não pode ser apagado. É um fogo que está sendo rejeitado. As pessoas hoje, meus amados irmãos. Não são todas, mas uma grande parte das pessoas da nossa atualidade. Não querem intimidade com o fogo mariano. Não querem. Porque querem pregações. Que possam ser massagem para os seus emocionalismos. Querem pregações que não falem de doutrina. Não querem mais escutar sobre o inferno. Sobre o purgatório. Sobre o céu. Não. Estratégias do marxismo cultural estão aí. Do relativismo. Da teologia da libertação. E é isso que eles querem. É tirar da sua cabeça a eternidade. Querem tirar da sua cabeça a eternidade. Eles querem fazer você pensar unicamente nessa terra. Nas suas curas físicas. E não na cura da sua alma. Eles querem colocar na sua cabeça. Que você não tem alma. A estratégia deles é essa. Querem danificar a sua fé. Em tudo que a palavra de Deus vai dizer. Em Colossenses 3, 2. Abençoar os ações do alto. Que não é mais da terra. Nós estamos na terra. Mas nós não somos da terra. Nós não somos daqui. Eu estou aqui meus amados irmãos. De passagem. A minha cabeça está no céu. A sua cabeça deve estar na eternidade. Mas estão querendo roubar isso de você. Estão querendo roubar isso de você. Estão querendo pregar um Deus para você. Um Deus que cura suas feridas carnais. Um Deus que cura você do câncer. Da leucemia. Da dor de cabeça. Da dor na sua perna. Da dor na sua coluna. Mas não querem pregar um Deus. Que cura você das feridas da sua alma. Estão escondendo de você o verdadeiro Deus. Estão querendo esconder de você o verdadeiro Deus. A maior cura que nós devemos desejar. É a cura da nossa alma. As feridas que você tem no seu corpo. A terra um dia vai devorar. Tanto a parte do seu corpo que está ferida. Como a parte do seu corpo que está limpa. Que está salada. Vai ser devorada pela terra. E as vezes a gente quer somente as curas da carne. Olha os três grandes inimigos da igreja. A carne. O diálogo. E o núcleo. Já diziam o conselho de treino. Esse pensamento de fé carnal. Vai parar no quinto dos infernos. Você tem que ir além. A sua fé. Ela tem que fazer você enxergar muito mais além. Daquilo que os seus olhos carnais podem fazer. E isso é ter fé meus amados irmãos. E quando eu me deparo com essa realidade da nossa atualidade. De pessoas buscando um Deus. Passageiro. Um Deus mentiroso. Um Deus interesseiro. Está lá as pragas dos protestantes. Pregando a teologia da prosperidade. Que merda é aquela? O cara aceita. Jesus vai ganhar a Rai Lucas. Vai ganhar a Rai Lucas. Junto com a Rai Lucas. Deu um pacote. Quando ele abrir vai ter uma carteirinha. Seja bem-vindo ao caminho do inferno. É isso que eles querem pregar. A teologia da prosperidade aqui na terra. A nossa prosperidade é na alma do rico. A nossa prosperidade é no céu. É lá que tem uma riqueza que nenhum ladrão pode roubar de você. Nenhum ladrão pode roubar a minha fé. Nenhum. Pode me prender. Pode arrancar a minha cabeça. Pode fazer o que for. Mas minha fé não me rouba. Porque a minha fé que deu foi Deus. Quem roubou na minha vida dentro da minha alma. E aquilo que está na tua alma ninguém te rouba. Só quem pode roubar é você mesmo. Com a sua desobede nisso. Você quer roubar essa felicidade? Você quer renunciar a sua felicidade? Desobedeça a Deus. Aí você vai sendo feliz. Você vai sendo desgraçado nessa terra do velho. Um merda. Nós precisamos falar como São Paulo disse. Em Alas capítulo de número 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Aleluia. Glória a minha filha. Se você não tem esse pensamento. Você nunca vai ter o povo de Maria. Nunca. Nós não queremos glória nessa terra. Nós não queremos ser aplaudidos. Por multidões aqui. Nós não queremos ser bajumados. Não. Nós estamos aqui para buscarmos o reino dos céus. E dentro da realidade dessa busca vai vir perseguição. Vai vir histórias inventadas. Vai vir ódio contra você. Crítica contra você. Você vai ser odiado. Como os santos foram. Se você se decidir a viver a realidade do povo mariano. Você vai passar pela experiência dos santos. E os santos eles passaram como uma estrada chamada sofrimento. Diga para ver se eu não me dá uma saudade. Sofrimento. Santo sofrimento. Santo sofrimento. Não fiquem com aquela sua cara de besta. Não fiquem com a cara de besta diante do mundo. Não fiquem com a cara assim para baixo. Tem pessoas que vão para a igreja com a cara de quem? De quem? Não tem fogo. De quem não tem experiência com Deus no mundo. Tem pessoas que vão para a igreja como se a igreja fosse uma messa ali. Como se a igreja fosse uma roxonete. Como se a igreja fosse um velório. Não é isso. Nós temos um Deus. E esse Deus é o autor da felicidade. Reconheça isso. Como é que é o que eu vou ter esse fogo de maria. Olhe para a vida dela. Olhe quem ela foi. Olhe o que ela fez. Você acha mesmo que Maria Santíssima não foi perseguida? Foi até hoje é. Estarão os protestantes compartilhando a fé dos católicos. Falando um mal na rua e de Deus. E sabe o que é que isso nos chama a pensar? Estamos na igreja da verdade. Estamos na verdade. Estamos. O mundo inteiro se reúne para bombardear a igreja. O mundo inteiro se reúne. Fazem reuniões nas falsas religiões. Nas seitas. Na política. Para depurar a igreja. Nas escolas. O que eles estão pregando nas escolas? Tudo que não presta. Já está começando a ideologia de gênero. Nos corações de muitas pessoas. Professores que são extremamente corrompidos pelo ateísmo. Pelo relativismo. A igreja é compartilhada de todos os anjos. E é isso que nos chama a ter o verdadeiro amor por essa igreja. Ao ponto de derrubarmos o nosso próprio sangue. Peça a Deus a graça de você ser apedrejado. Peça a Deus a graça de arrancarem a sua cabeça em traça pública. Peça a graça a Deus. De você ser alvo de perseguição. Tem pessoas que dizem para mim. Daniel, mas o plano de tal. Falou mal de você na internet. Está falando mal de você em todo canto que vai. Diga a ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque são essas pessoas que me dão mais ainda a coragem de eu ser um profeta do Senhor. São essas pessoas que dão mais ainda a coragem de eu perseverar na minha fé. Porque eu tenho um fogo dentro de mim colocado pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. E esse fogo não se apague. Pode jogar água o que for. Pode jogar gelo o que for. Tudo que bate no profeta é uma bola. Tudo que se choca no profeta é uma bola. Quando você vive para Deus, quando você se abre a experiência com Deus, você é uma pessoa plantada pelo manto da Imaculada sempre Virgem Maria. Aquela que estava no céu e via um dragão arrastando uma terça parte das extremas do céu. Por que ele não arrastou Maria também? Porque ela, nela, existe a presença do fogo do Espírito Santo. Nada consegue bater de frente com esse fogo. Nada. Pode levantar o que for. Não derrubam o fogo. A coluna de fogo de Maria Santíssima. Nós vemos aqui. Veja só. O Senhor ia adiante deles. De dia, numa coluna de nuvens. Veja. O povo de Deus, ele caminhava. Numa época muito difícil. Sol escaldante. Mas surgiu uma coluna de nuvens. Para poder proteger o povo do ataque agressivo do sol. Aqui eu quero trazer para a nossa atualidade. E colocar dentro dessa realidade o Santo Rosário. O Santo Rosário, na nossa atualidade, é essa coluna de nuvens. Que protege você dos ataques do pecado. Da agressividade do pecado. O pecado, ele é agressivo. O pecado, ele tem um exército, uma inordem de batalha contra você. Mas quando você reza o Santo Rosário. Quando você tem uma devoção ao Santo Rosário. Essa agressividade, ela não vence a santa violência que existe no poder da oração do Santo Rosário. O reino de Deus é conquistado pelos violentos. E quem são esses violentos? Aqueles que estão compartilhando no inferno. Com o Santo Rosário nas mãos. Esses são os violentos. Os violentos escolhidos por Deus. Os violentos em que Deus levando uma atualidade. E que todo mundo está sendo congelado. Aí de repente aparece um. Com uma sarça ardente. Cheio de fogo do Espírito Santo. E começa a pregar o avivamento. E a vida daquelas pessoas começam a ser transformadas. Porque o fogo que desce do céu. É aquele fogo que te inquieta. Aquele fogo que quando entra em você. Você já não consegue mais ser uma pessoa normal. Não. Você começa a ter amor ao verdadeiro com Deus. Aqui fala de uma coluna de nuvem. E de uma coluna de fogo. O Santo Rosário é isso. É a coluna de nuvem. Que te protege os atalhos do pecado. E a coluna de fogo. Que ilumina os teus passos. Que coloca luz na tua vida. E esse fogo. Ele é tão poderoso. Porque aonde ele chega. Nenhum demônio suporta ficar bem. Nenhum. O fogo do inferno. Não consegue vencer. O fogo do céu. Não consegue. Isso é algo que eu reconheço hoje. Porque muitas graças eu alcancei. Rezão do Santo Rosário. É esse o fogo mariano. É esse o verdadeiro avivamento. É você vivenciar a sua fé. Não somente você dizer que é católico. Não somente nas suas palavras. Mas nas suas ações. 1 Coríntios 4.20. A Bíblia diz. Que o Reino de Deus. Ele não consiste em palavras. Mas em atos. Em ações. E essas ações. Você só vai conseguir ter. Quando você se encher do fogo. Do Espírito Santo. E esse fogo vai começar. A transbordar. Diga para o seu que está do seu lado. Vai transbordar o fogo em você. Faça esse gesto. Vai transbordar. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Para a nossa salva de palmas. Esse fogo que existe. Dentro dessa intimidade. Só com Deus. Ele precisa transbordar. Você não pode guardar o fogo. Igamente para você. Tem pessoas que vêm me dizer. Eu estou no fogo. Eu estou no fogo. Eu estou no fogo. Mas será que você está no fogo. Ao ponto de você transbordar. Desse fogo. Meus amados irmãos. Eu ia rezando. E Deus me via. Colocando o meu coração. Seja um instrumento. De avivamento. Seja um instrumento. De avivamento. As pessoas estão mortas. Na nossa atualidade. Tem muita gente morta por aí. Tem muita gente. Precisando ter um contato. Com esse avivamento. Tem pessoas que morreram. Na caminhada de fé. Você. Deve ser um instrumento. De avivamento. Para resgatar. Aqueles que estão frios. Para tirar o cheiro. Que existe. Na nossa atualidade. Colocado. Por essas heresias. Por essas seitas. Que na nossa atualidade. Tem crescido. Assustadoramente. Mas você só vai conseguir. Ser instrumento. De avivamento. Quando você reconhecer. Que você precisa. Ter intimidade. Com nossa senhora. Com Maria Santíssima. Eu fiquei impactado. Quando eu li o livro. Glórias de Maria. No capítulo de número 1. Lá vai dizer assim. A própria virgem. Revelou. A sua honra Maria. Crucifixa. Quão grande era o fogo. De seu amor. Para com Deus. Ela revelou. A soror. Maria. Crucifixa. O tamanho do seu. Fogo de amor. Por Deus. Nossa senhora. Revelou. Da seguinte maneira. Nele. Nesse fogo de amor. Que Maria tem por Deus. Colocar. Todo o céu. E toda a terra. Em um instante. Seriam consumidos. Por suas. Lavalinas. Veja só. A potência. Desse fogo. Que existe em Maria. Você poderia. Juntar o céu inteiro. A terra inteira. Em um único instante. Isso tudo. Ia ser. Consumido. Por esse fogo. A potência. Desse fogo. É esse fogo. Que eu estou dizendo. Para você. Não é isso. Que muitas vezes. A gente. Vira. Dó. O fogo. Ah. Dó. Tranquei. Minha alma. Ah. Estou rezando. Estou. Ah. Eu fui. Eu fui para a missa. Será que você. Foi de coração. Ou você foi. Apenas para dizer que foi. Será que você. Rezou de coração. Ou você. Rezou apenas. Para dizer que. Rezou. Será que você. É católico. Ao ponto. De transportar. Esse fogo em você. Dentro. Na sua casa. Naqueles momentos. No dia a dia. É disso que eu estou querendo falar. Meus filhos. Meus amados. É disso que eu estou querendo falar. É essa vivência. Constantemente. Não é somente. Em épocas. Porque tem muitos católicos. De épocas. Tem católicos. Que só é católico. Na festa do padroeiro. Tem católicos. Que só é católico. No período da quaresma. Católicos de régua. São pessoas. Que não conseguem perseverar. São pessoas. Que não conseguem. Renunciar ao mundo. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser estranho. Para ser diferente. Como Santo Augustinho disse. Que nós somos estranhos. Quantas vezes. Eu já disse isso para vocês aqui. Que nós somos estranhos. Isso é o que caracteriza a sua fé. É você não pertencer a esse mundo. É você ser de Deus de verdade. Buscar essa intimidade. Com esse fogo que transborda. Isso vai te dar uma ardor missionária. Aqui continua dizendo. Veja só. Diz que nele colocado o céu e a terra. Seriam consumidos. Por suas lavareiras. Diz-lhe também. Que em comparação dele. Todos os ardores. Dos serafins. Eram como fresca. Arágica. O fogo de Nossa Senhora. É tão grande. Que se junta. Todos os serafins. Do céu. Para quem não sabe. Os serafins. São anjos. Que estão tocando fogo direto. Eles pegam fogo. Porque eles estão muito próximos. Do trono de Deus. Então. Os serafins. São anjos de fogo. Juntam todos os serafins. Juntam o céu inteiro. A terra inteiro. Ainda não consegue superar. O fogo que existe. Na imaculada. Sempre virgem. É isso o fogo que eu quero que você tenha intimidade. É isso o fogo. É esse o fogo. Que eu quero dizer para você. Como obra missionária. Como católico apostólico humano. Se você tem intimidade com esse fogo. Nada vai conseguir desanimar a sua fé. Porque você vai começar a olhar para as provações. Como vias de santificação. Você vai começar a olhar para o seu sofrimento. Como uma oportunidade de santidade. Você vai passar pela tripulação. Como um fundo. Ao Senhor. Você vai passar pela dificuldade. Dizendo. Jesus. Eu creio na tua providência. É esse o fogo. Que eu quero que esteja em mim. Em você. É esse o fogo. Que o Espírito Santo quer te dar. Aquele fogo. Que brota do trono de Deus. Que passa pelas mãos da imaculada. E chega até você. Esse fogo Santo. Que vai queimar dentro de você. Todo o teu pecado. Toda aquela destruição. Que existe dentro do seu sentimentalismo. Remédio a isso. O fogo. Mariano. Pega o seu rosário. E quando você pegar o seu rosário. Você vai dizer. Mariano Santíssima. Hoje eu não quero rezar. Mas eu vou rezar. Maria Santíssima. Hoje eu estou desanimado. Mas eu quero receber. Nesse momento. O fogo que desce do céu. Me tira dessa frieza. Às vezes eu vou me arrastando. Pegar o meu rosário. Pega com a preguiça. Mas quando eu siguro. E o Santo Rosário. Que eu fecho os teus olhos. E na minha alma. Eu digo. Mano. Me socorro. Porque eu não quero ser congelado. Pelo mundo. A nuvem. A coluna. De nuvem. Que nós precisamos. Para nos protegermos. Dos ataques do pecado. Está aqui. Em nossas mãos. Porque o Santo Rosário. É uma providência de Deus. Para você se fortalecer. Mesmo que você não entenda isso. Mesmo que seja difícil. De você reconhecer isso. O Santo Rosário. É a arma que Deus te dá. Para bombardear o inferno. Tenha isso. Tenha essa certeza. Você tem com essa certeza. Você não precisa mais. Do sentimentalismo. Porque tem pessoas sentimentalistas. Demais. Se alguém está com a casa de ofendão. Você fica com a casa. De quem. Está vendo o mundo se acabar. Se você é humilhado por alguém. Você fica com a cara. De quem. Está vendo o mundo se acabar. Meus amados irmãos. Os melhores momentos. Da nossa caminhada de fé. É quando nós somos humilhados. É quando nós somos rejeitados. É quando nós somos colocados de lado. É quando nós somos perseguidos. Esses são os melhores momentos da nossa vida. Lembre-se. Que a melhor prova de amor foi no alto de uma cruz. Todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Rejeitado. Pela grande maioria. Humilhado. Oferteado. Cuspido. Flagelado. Ali estava. Jesus. Quando você for humilhado. Fale para Jesus. Eis aqui Jesus. O momento de eu ser crucificado por amor a Ti. Eis aqui Jesus. O momento. Que eu quero me assemelhar. A Tua face. Aquela. Que deu um olhar para o céu. E diz. Perdoai-lhes. Pois eles não sabem o que fazem. Amém. Maria Santíssima. Ela tinha um ardor missionário nela. Ela era um missionário. Nossa Senhora. Foi a maior missionária. Que já passou por esta terra. Talvez você admire Santa Faustina. Madre Tereza de Calcutá. Agora Santa Tereza de Calcutá. Talvez você imagina São Padre Pio. Você ama esses santos. Junta todos eles. Ainda não vale. Um pedaço da unha no pé de Nossa Senhora. Ainda não vale um fio de cabelo de mar. Junta todos os santos. Anjos do céu. E ainda assim. Não chega. A se igualar. Com o simples respirar. De Nossa Senhora. O simples respirar de Maria. Já era suficiente. Para aniquilar. Todos os demônios. E a fé. O simples respirar. De Maria. Podia explodir a terra. E deixar fragmentos. Menores que um átomo. O simples respirar. Da Santíssima Virgem Maria. Podia afastar. Todas as águas. Existentes na terra. Lançando-as no espaço. Nossa Senhora. Foi a mulher. Escorrida por Deus. Para ser. Amorada. Do próprio Deus. O ventre de Maria Santíssima. Foi. E sempre vai ser. O trono. Do velho encarnado. Se você quer se aproximar de Jesus. Já reconheça. Que é impossível. Você ter uma intimidade com Jesus. Sem primeiramente. Você se aproximar da mãe dele. Pois para que você chegue. A ter uma intimidade com Jesus. Você tem que estar dentro. Da realidade atmosférica. Da fé mariana. E é esse fogo que eu quero que você entenda nessa noite. Esse fogo que vai fazer você. Seu robô. A bomba atúnica. Na nossa atualidade. Destruindo as maquinações do inimigo. Um devoto na Santíssima Virgem Maria. Ele é alguém. Que aonde ele chega. Acontece algo. Sobrenatório. Eu conheço homens. De fé. Que se eles falarem. Apenas. Jesus te ama. A potência. É bem maior. Do que de tantos outros. Que você escuta falar. A mesma frase. Por quê? Por quê? Intimidade com o fogo mariano. As palavras. São as mesmas. Mas as intenções. São diferentes. A potência. É diferente. Quando você. É uma pessoa. Que vive uma vida de oração. Você faz aquilo que. São Francisco de Assis. Ensinou. O verdadeiro pregador. Ele se aquece. Antes. Para quando ele falar. Para que quando ele fale. Ele não pronuncie. Palavras. Frias. Isso foi uma frase. Isso foi uma frase de. O ensinamento de São Francisco de Assis. Esse aquecimento. Esse fogo. Deve começar aqui dentro de você. É um fogo que as mãos da Imaculada. Podem te dar. Porque foi nas mãos dela. Que o próprio Deus. Como o fogo. Esse fogo. Para ser disponibilizado. Para todos nós. Nossa Senhora das Graças. Quando apareceu. Tinha raios mais fortes. Do que outros. Quando ali. Existiu um questionamento. Por que que tinha. Raios mais fracos. Nossa Senhora. Ensinou o que. Aqueles raios mais fracos. Era porque. Muitas pessoas. Não pediam as graças. Por intercessão dela. Será que. Você que está aqui. Nesta noite. Existe um raio. Fraco ou forte. Sobre a sua vida. Se lança. Se abandone mais. Dentro da realidade. Dessa devoção. Que te aproxima. De Deus. Melhor. Do que qualquer outra devoção. Sim. Você deve ter um amor. Por algum santo. De devoção. Sim. Mas. Entenda. Que todos os santos. Anjos. Serapios. Juntos. Ainda não chegam. Nem aos pés. Da mãe de Deus. Isso fica. Gente. Isso fica dentro da minha cabeça. E eu começo a dizer assim. Mãe. Eu quero ser apenas uma criança. Nos teus braços. Apenas uma criança. Você já percebeu. Que uma criança. Tudo ela. Recorre a mãe. Geralmente assim. Ela chora. Para quê? Para ser amamentada. Pela mãe. Eu quero ser. Assim. Nos braços de nossa senhora. Nós devemos ser assim. Nos braços de Maria. Somos aquelas pessoas. Indefesas. Uma criança. Não pode se defender. Contra um ladrão. Contra um cachorro. Contra. Alguma coisa que ameace. A sua vida. Não. Uma criança. Ela só está protegida. Quando ela está. Nos braços. De sua mãe. E nós precisamos. Estar nos braços. De Maria. Nós não podemos. Dar brecha. Para o inimigo. Nos roubar. Essa realidade. Nós não podemos. Dar brecha para isso. Pare de dar brecha para isso. Algumas pessoas. Muitas vezes. Estão ali. Na intimidade com nossa senhora. Estão amando. A devoção a nossa senhora. Aí o que acontece. Começa a dar brecha. O inimigo. Começa logo a vir. Um sentimentalismo. Desgraçado. O inimigo. Aí ninguém me ama. Aí lá na hora. O pai de Deus. Não me abraçou hoje. Aí o Lucas. Não foi falar comigo. Aí o meu namorado. Está me decepcionando. O problema é o teu. Aí vai dizer. Vamos ser para você. Vai para o bar. Aí vai para o mundo. Gastou o tempo. Outra vez tu esquece isso. Ou então arruma outra pessoa. O mundo vai te ensinar tudo isso. O mundo vai olhar para a sua cara e vai dizer. O problema é teu. Jesus. E Nossa Senhora. Ele olha para você e diz assim. A minha graça te baixa. A tua intimidade com Deus te baixa. Entenda isso. Receba isso. E você nunca vai se perder pelos seus sentimentos. Seus sentimentalismos. Suas emoções. Não podem desestruturar a sua fé. Entenda isso. Ai, mas eu fui humilhado no trabalho. Quanto mais eu rezo, mais eu sofro. Poupado seja Deus. A oração está fazendo efeito. Quanto mais eu rezo. E mais eu sofro de novo, Jesus. Obrigado. Está atendendo as minhas orações. Está atendendo, Jesus. Está atendendo. Sabe por que Jesus está atendendo as minhas orações? Porque quando eu estou sofrendo. Eu me lembro daquele sofrimento de Santo Faustino. Eu digo a esse meu sofrimento. Não chega nem aos pés de terra. Mas eu vou rezar para eu chegar até lá. Santa Gira Galvânia rezava pedindo o sofrimento. Ela chegou a dizer para Deus. Deus, se o Senhor tirar o sofrimento da minha vida. Por favor, me leve para o céu. Porque não tem sentido eu viver nessa terra sem sofrer. Aleluia. Glória. Você que está me assistindo aí no YouTube. Lá de ser frouxo. Viu? Pode me perseguir. Vai muita gente assistir isso aqui. Você está querendo se livrar do sofrimento? Se foi por aí que os santos conseguiram ser santos. Recebe aí. Não, mas eu quero Deus que seja a solução dos meus problemas. Tem gente que pensa que Deus é o cartão da Mastecada. Tem gente que pensa que Deus é um garçom. Onde eu faço os meus pedidos. Depois eu pago a culpa com o dízimo. Ah, eu vou ser desigualista para Deus crescer a minha empresa. Miserável quem nos inferno. Pessoas querem fugir da estrada com os santos, caminharam. É por isso que é tão difícil você ver uma pessoa sendo caminizada. É por isso que é tão difícil. Quantas pessoas já passaram pela terra? Aí eu te pergunto, quantos patrocínio passaram pela terra? Quanto é Santa Faustina? Ah, Daniel, mas Santa Faustina era muito santo. E se ela tivesse pensado assim? Ah, mas os santos foram muito santos. Eu não vou conseguir ser santo. Ela não queria ser santo. O seu olhar, da sua mão, deve ser direcionado para a vida de santidade. Pare de querer fugir daquilo que Deus permite acontecer para você se santificar. Tem pessoas que insistem tanto em me perseguir e eu insisto tanto em amá-las por isso. Obrigado, Senhor, por essa experiência que não está tão pouco ainda. Vocês não acham, não? Vai ficar bom quando tiverem uma mochila de bomba atrás de mim. Vai ficar bom quando tiverem os muçulmanos aqui querendo arrancar a cabeça de tudo. Aí vai ficar bom. Aí vai ficar uma lindeza, meu irmão. Porque é nessas horas que nós vamos saber quantos São Manuel tem por aqui. É nessas horas. Eita, Deus. Se alimente assim. Alimente com a fé assim, com coragem. Tem gente que diz assim, a arma. Se aparecer esse povo aí é o homem, saio fora. A Bíblia diz, em Provérbios 18 e 20, que o homem se nutre e se parta como fruto de seus lábios. Diga isso não. Tenha medo não. Diga que não tem medo. Diga que vai enfrentar o combate. Dá-me a graça, Jesus, de eu ser mágico. De eu ser afedrejado. Dá-me a graça, Jesus, de eu ser crucificado de cabeça para baixo. Como São Pedro. Aleluia. Mas não. Todo mundo quer aquela reza que diz assim. Senhor, me cura da dor de cabeça. Seu Jesus, me cura da dor da coluna. Você pode pedir essas curas a Deus? Pode. Desde que você entenda que Deus não serve apenas para isso. Desde que você entenda que você tem essa dor. Porque isso é uma oportunidade de penitência. Você quer uma frase para a sua caminhada de fé? Vou lhe dar pela ação do Espírito Santo. Anota aí, viu, Jujuba? Nunca desperdice uma oportunidade de penitência. Teve uma vez que um filho espiritual, meu, com uma mesa sentada, a gente almoçando, ele deu um gole no suco. Xii, pai, meu irmão. Que suco gostoso. Está uma delícia. Eu disse, bota feijão dentro. Tá bom agora? Melhor ou não? Penitência. Nunca desperdice. E sendo um filho espiritual, meu, com o cajado da Espírito Santo. Nunca desperdice uma oportunidade de penitência. As penitências vão te santificar. E vai manter acesso em você o fogo marido. Nossa Senhora estava lá aos pés da luz? Por que que ela não reage? Saiu dando tapa na cara daquele soldado lá. Aquele que ia lá empurrar aquela lança em Jesus. Por que que ela não chegou lá na voadora? Porque ela não desperdiçava uma oportunidade de penitência. Perca, Tiago Almeirone disse. Que no Calvário tinha dois altários. Um se imolava no corpo de Cristo. No outro, a alma de Maria Santíssima. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. E ainda tem gente pregando essa teologia da prosperidade. Qual foi o sangue? Me digam uma apóstola que morreu rindo. Que tinha um melhor cavalo. Não tinha. As pessoas estão pregando um falso Deus. Um falso arquivamento. Um falso fogo. Quem está no fogo do Espírito Santo de verdade. De verdade. Nunca desperdiça. Uma oportunidade de penitência. Tudo para ele é motivo de santificação. Briguei com meu namorado. Ótima oportunidade para acontecer o perdão. Meu Pai, Míssimo Lácio. Mateus 19, 19. Conrado, Pai, Mano. Aleluia. Tudo para quem está. Em ultimidade, como foi o Mariano. É motivo de santificação. Estou sendo perseguido no meu ministério. Com o quadro, seja Deus. Porque o seu lugar é lá. Se não estivesse cedo, vá para lá. Está sendo difícil fazer seus amigos. Pronto. É porque é lá que eu tenho. É lá. Aonde você encontrar a dificuldade. Ali está. Os seus pezinhos. Na estrada dos santos. Quando você tiver o seu sofrimento. Que você me avisar. Eu vou dizer assim. Tira a sandália dos seus pés. Porque a terra que tu pisa é santa. Ela está no caminho do sofrimento de Jesus. Aleluia. E você? Pega o que está nos relacionados. E você? Você está sendo católico, apostólico, romano? Ou você está sendo caótico, apostático, romântico? Olha para cá. Eu vou lhe falar a diferença. Tem o católico, apostólico, romano. E tem o caótico, apostático, romântico. Como é o católico, apostólico, romano? É aquele que vê a igreja católica universal. É aquele que enxerga a potência da igreja. Que tem sucessores. Que é a sucessão apostólica. E é aquele que enxerga a sede da igreja de Cristo. É irmão. E pega toda a escolha da igreja. Medita na vida dos santos. E diz assim. Eu quero ser que nem esses loucos. Eu quero ser que nem essa louca aqui. Essa santa Faustina. E pronto. Eu quero ser que não é. Ela era louca. Os olhos do mundo. Pronto. Eu quero ser assim. Aí o caótico, apostático, romântico. É aquele que tudo para ele é um caos. Ixi. Sei católico é difícil demais. Esse negócio de modéstia. Esse esforçário. Ai. Eu não acho que isso é certo. Eu acho que isso é exageroso. Nossa. É um caos para ele. A fé católica de verdade para ele é um caos. Não é um caos. Acontece uma tripulaçãozinha. Ai. É o fim do mundo. Ixi. Eu acho que eu vou me trancar. É bem de casa. Ai. Eu estou sofrendo. Tanto. É o caótico. Apostático. Eu vou parar de rezar. Eu vou sair da igreja católica. Porque quanto mais eu rezo. Mais a assombração aparece. Aleluia. O apostático é aquele que tudo em vez. Se desistir do grupo de oração. E desistir da vocação. É o apostático. Aposta. Se afasta da verdade. Porque não aguenta a pressão. Porque não quer aguentar. Não quer aguentar. Caótico. Apostático. Romântico. Os românticos são lindos. Arruma a namorada. Vai com ela domingo. Você pede. Vai lá para a festa do mundo. Enche a cara. E é visto como palhaço. Isso são os românticos. Caóticos. Apostáticos. Os românticos. Tudo para ele é um caos. Tudo para ele é um dificuldade. É uma tempestade. Como na água. O apostático. Ele tudo pensa em desistir do grupo. Porque o grupo é muito exigente. O romântico. É porque ele fica apaixonadinho. Por uma menina cínea. Que quer fazer relação. A ação sexual. A ação sexual. Né? Tem gente que ama como Jesus. Para se atirar nessas coisas. Você é o quê querido? Desses dois aí. Hã? Tem gente que ama como Jesus. Tem gente que ama como Jesus. Aqui a igreja na cruz. Seja bem o que está o Santo Sobreco. Aleluia! Seja bem. Eu acho lindo. O que o tratado da verdadeira negoção vai dizer ontem. Olha só o que diz lá. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela. Que ele deve reinar. Do juro que já está decorado o tratado do dia. Eu falo aqui escutando. Rígia. Foi por intermédio. Da Santíssima Virgem Maria. Que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela. Que ele deve reinar. Isso é o valor da intercessão de Nossa Senhora. Fazer Jesus reinar na sua vida. O verdadeiro Jesus. Não é o falso. Eu já falei para vocês aqui sobre o falso Jesus. O verdadeiro Jesus. É aquele que escolheu Maria Santíssima. Para ser a ponte. A ponte. Nossa Senhora é essa ponte. Que faz você ter acesso. A Jesus. De uma forma mais íntima. Quando eu quero ir em Deus. Porque Deus é um presente. Ele está em todo lugar. Só que Nossa Senhora. Ela faz você reconhecer. Essa ponte e presença. Nossa Senhora faz você. Ter uma alma sensível. Para você ser como Noé. Noé andava com Deus. Nossa Senhora vai fazer a sua alma. Ter essa sensibilidade. Por isso que eu digo que quem está com intimidade com a Palavra de Deus no fogo do Espírito Santo. Você não fica querendo ser caótico, apostático, romântico. Não. Se você encontra uma pessoa para você namorar, tem que ser em Deus. Como é? Na castidade. Quer não? Sai fora. Ai, mas sim. Não. A minha vida é de Deus. Por intermédio de Maria. Nossa Senhora. Ela quer fazer Jesus reinar na sua vida. E o que é Jesus reinar na sua vida? O que é? Se alguém me perguntar se o que é Jesus reinar na sua vida? É você viver o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é? Amarás a Deus ou o que? Ou seja, Deus é a sua prioridade maior. Deus é o sim. Ah, vai ter uma festa. Será que Jesus ia? Não. Então não. Você vai encontrar o amor. Será que Jesus fez Jesus? Não. Então não. Será que Maria Santíssima, você mulher, será que Maria Santíssima vestia? Você já imaginou uma imagem de Nossa Senhora com as roupas que você vestia antes? Ia parecer Maria Santíssima ou a entidade da rua no lugar? Pensa que não, irmão. É sério. Imagina uma imagem de Nossa Senhora com um shortinho curto assim? Não. Ia parecer que vem com Nossa Senhora como um satanás. Pois é. Maria Santíssima quer que Jesus reine na sua vida. Diga isso para o Senhor que está do seu lado. Jesus tem que reinar na sua vida. Jesus tem que reinar na sua vida. Deus, Ele me deu três palavras como fruto de oração para essa noite. Primeira palavra. Erga-se. Qual foi a primeira palavra? Erga-se. Erga-se. Talvez você ainda está muito no chão. Talvez você olhe tanto o seu passado que você ressuscita ele. Ah, mas daqui eu tinha problema de masturbação. Eu penso tanto nisso que eu ponho o masturbo de novo. Você está ressuscitando algo que já morreu com você. O seu passado acabou. Quando alguém me julgar pelo seu passado, lembre essa pessoa que você não está mais lá. Entendeu? Erga-se. O que é? Se erguer. Levantar. Se levante nessa atualidade em que nós estamos vivendo experiências no fim dos tempos. Se levante. Mas não se levante como um levantar qualquer. Se levante como profeta. Se levante como profeta. Aquela pessoa que vive a fé. Que prega. Que prega. Sem o microfone na mão. Que prega com as suas ações. Com a sua gentileza. Eu chego em campos. Para visitar famílias. E eu chego no Lima já na peça. Se eu chegar a derrubar. Eu vou comer no chão que eles estão. Eu chego logo. Rapaz de Cristo. Amor de Maria. Tudo bom meu filho. Vai sentar. Deus abençoe. Aquele clima já vai mudando. Por quê? Porque você tem que se erguer. E só existe uma forma de você estar de fé. Você tem intimidade. Com Maria Santíssima. Aquela que segura a tua mão. E unge com a mão de Jesus. Maria Santíssima faz isso. Ela pega a tua mão. E coloca na mão de Jesus. Ela não põe a sua mão para ela. Não. Ela entrega a sua mão. Para a mão que foi formada dentro do ventre dela. Você está de mãos dadas. Com Jesus e com Nossa Senhora. Aí você se ergue. Segunda coisa. Que Deus colocou no fruto de oração. Atacai. Nossa. Quer dizer que eu. Você é uma pessoa que ataca. Atacar quem? O seu combate não é contra homens de carros. Mas contra principados e forestais. Ataque o inferno. Compartilhe o erro do Senhor do Vasásio. Eu nasci para atacar o quinto dos infernos. Lá no inferno tem que ter uma foto sua. Procurada. Viva o povo. Não é? Como o irmão do irmão disse. Você tem que ser conhecido no inferno. Não por você estar lá. Mas sim por você bombardear aquilo que está lá. Você tem que ser um guerreiro. Um soldado. Como é o nome desse grupo? Exército do... Então você é um soldado. Como é que você quer ser um soldado? Se você não está atacando o inferno. Se você não está em combate. Se você não reconhece que a sua vida é uma guerra. A sua vida é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Você vai estar constantemente em guerra. E você não vai vencer a guerra se você viver sem estar. Sem fazer nada. Você já viu o soldado e o baguete sentado? Só se for perguntando que vou partilhar. Saia do comodismo. Saia da preguiça. E a pior paralisia que existe é a preguiça espiritual. A pior paralisia. Já contei para vocês a história da mulher. que estava lá no encontro de cura e libertação. E eu disse. Deus está curando gente aqui. E tal. Fiz a oração de cura. Terminou a oração. Eu disse. Alguém quer me dar testemunho aqui na frente? Quando eu olho no final. Eu me dou uma mulher na cadeira de rodas. E ela vem na cadeira de rodas. Com muita dificuldade. Quando ela chega bem na minha frente. Eu tiro o microfone da mão. Chego no ouvido. Qual foi a lua que Deus realizou em você? Ela disse. Hoje eu fiquei de pé. Eu disse. Nossa irmão. Que testemunho forte. Ela disse. É. Hoje eu fiquei de pé. Eu disse. Pois então se levante. Ela. Você não está me vendo de pé? Eu disse. Não. Você está sentada. Numa cadeira de rodas. Ela olhou dentro dos meus olhos. Olha aqui para mim. Homem de pouca fé. Se tu tivesse fé. Eu estaria vendo agora. Eu estaria vendo agora. Minha alma de pé. batalha. Deus ressuscitou. A minha alma. Deus. Deus. O amor. Em minha verdadeira vida. Uma vida que vai muito mais além das limitações da minha carne. Ou glória. Aleluia. E tanta coisa que eu aprendo nessas minhas experiências de viagem por aí. Eu vejo tanta loucura. Digo. Meu Deus do céu. Como eu preciso ainda aprender tanta coisa, Senhor. Quando a gente acha que a gente sabe muito, é que a gente sabe pouco. Você já percebeu isso? Não é que você conhece a igreja. Não é que você quer. Pronto. Terceira coisa que Deus colocou como fruto de oração. Segurança. Segurança. Nossa Senhora é a sua segurança. Tem como você se desesperar de ter uma segurança dessa? A mãe do onipotente, do onisciente e do onipresente, está do seu lado. Segurando a sua mãozinha e dizendo. Vamos compartilhar o inferno de outro. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A intercessão poderosa. Então, Santo Rosário vai hoje, na nossa atualidade, a coluna da nuvem que nos protege e a coluna de fogo que nos ilumina. E nós estamos em marcha. Nós estamos marchando em ordem de batalha. Quem pode dar uma olhada por isso? Fica de fé, Senhor Jesus. Fica de fé, fica de fé. Eu quero que você, eu quero que você abra o seu coração agora.